Realmente nas lives eu tenho aborrado mais o tema, certo? Tenho falado mais assim em questão de emprego Porque é como eu disse, aqui é a cidade que indica Mas eu sempre digo a vocês assim, principalmente nas lives É porque tá faltando eu fazer vídeo específico sobre isso, certo? Porque nas lives eu falo, venham preparados Coisa aqui de seis meses pelo menos para vocês Caso passe por algum aperto, né? Conseguirem se lidar Eu já vi realmente muito mais gente aqui se dando bem aqui Do que mal, né? Voltando Mas realmente, já teve muito feedback Principalmente nas minhas redes sociais O pessoal reclamando, não conseguiu arrumar emprego Tá? Às vezes fala, né? Você não teve culpa não, tá? Você faz a sua parte de divulgar a cidade, mostrar pra gente Mas não deu certo pra gente por aí, certo? Então, venham preparados Peguem suas financinhas direitinho aí Façam suas contas para pelo menos seis meses por aqui Se não der para arrumar, conseguir um emprego, alguma coisa assim Tente pelo menos empreender, né? É pelo menos isso, beleza? Tá dado o recado pra vocês aí Obrigado aí Eu vou fazer um vídeo sobre isso, certo? Beleza?